Salmo de número 87, versículo 7 diz Todas minhas fontes estão em Ti ó Deus Mas tudo o que você precisa está em Deus Deus é a resposta para tudo e para todos Que hoje o nosso coração venha a ser alinhado com Deus Porque o que você precisa está em Deus O que você busca está em Deus Por isso devemos parar de buscar Tem hora que nós temos que parar tudo mesmo E talvez Deus pode dizer para mim e para você hoje Para, para um pouco, olha para mim Olha para Deus aí, manda um beijo para Ele Te amo meu Rei Te amo meu Rei Só quero Tua face Ser consumido pelo Teu olhar Que você e eu venhamos olhar para Deus Amém? Pega a tua Bíblia aí um pouquinho Pode sentar, fique à vontade Fique à vontade Louvado seja Deus Abre em Gênesis 37 Hoje eu quero falar um pouquinho sobre alinhamento E Deus alinhar o nosso coração ao coração Dele Já quero dar uma prestação de contas Nós viemos do Peru na quinta-feira Chegamos na madrugada de quinta-feira E foi uma bênção lá nesses dias Foi muito bom Foi um tempo assim de De muito ajuntamento Deus fez Fez muitas pessoas se aproximarem Líderes O próprio povoado É a primeira vez que eu fui lá Que é onde nós estamos construindo a base Que o povoado Desde os grandes aos pequenos Se uniram a nós Até para jogar futebol E foi bom demais Foi bom demais As meninas que foram conosco As mulheres que foram conosco Pegaram as mulheres Pegaram as meninas da comunidade Eu vi o pastor Davi falando sobre vocação E elas pegaram lá um pente Uma escova Shampoo E foram lavar o cabeça das meninas Das ribeirinhas Irmãos, eles fizeram fila Nós dissemos Ó, três horas a gente chega aqui Duas e meia Já tinha fila esperando E eu disse Meu Deus Como você pode ser usado Com pente de tirar piolho Olha só Qual é o teu ministério? O meu tirar piolho E um pente Ó, verdade gente Você pode ser usado Tem gente Ah, eu quero ser enviado Então faça o que você pode fazer Perto de você Mas eu não tenho nada Deus falou para Moisés O que você tem na tua mão? Você tem uma vara, rapaz? Vem com essa vara comigo Nós vamos fazer um regaço no Egito Não foi bem assim que ele falou Mas é assim que eu penso E como eu penso Eu passo para você Deus com Moisés E aquela vara Fez um regaço no Egito E Deus pergunta para mim Para você hoje O que você tem na tua mão? Não sei Deus Quando eu tiver eu faço Não, você tem um pente de piolho Vai tirar piolho dos outros Uma vez eu estava no presídio aqui Na ala D, B, C, Lá Não sei Uma dessas aí E a minha esposa foi lá Na ala feminina Passou uns 40 minutos Uma hora E eu escutei uns gritos De terror e horror Eu digo Caramba, meu Grito dentro da cadeia Não é coisa boa, não Na maioria das vezes E eu digo Meu Deus É minha mulher que está lá E eu já pensei Vamos pedir resgates Dinheiro Meu Deus Eu estou mais quebrado Que arroz terceiro O que eu vou fazer, meu Deus E eu digo Estou preocupado Aí tinha uns manos Lá na cadeia Peraí, pastor Que eu ligo lá Eu digo Não liga não Não vem com treta não Deixa quieto Deus vai fazer alguma coisa E eu orei assim Dois minutos Fiquei mais atribulado ainda E saí Quando cheguei lá Na outra ala Pedi Posso sentar? E falou Não, não pode Aí estava cheio de guardas Assim em cima E eu fazia assim Para eles Eles faziam assim Para mim Mas isso não adiantava nada O grito continuava E aí eu disse Para mim aqui Vamos orar aqui fora Sabe aquela oração Que se olha de olho aberto Querendo um milagre Rápido, instantâneo Tipo Deus miojo Venha E age como miojo Aqui em três minutos Quero tudo pronto Salgadinho Está no jeito Vamos lá E aí não aconteceu Aí foi baixando os gritos Passou uns quarenta minutos Ela veio Tranquila Ela, a galera toda E eu olhei Está tudo inteiro De galiluia E aí eu disse O que aconteceu lá Bem? Ela disse Sim, elas se renderam a Deus Eu digo Mas o que você fez lá? Não, eu só preguei Eu disse Você pregou lá? É, mais ou menos De que mensagem você pregou? Ela disse Eu não preguei que mensagem Eu peguei uma escova de cabelo Eu sentei assim no banco Eu com as missionárias E botei Dei colo para elas E comecei a pentear o cabelo delas E elas começaram a ser curadas Comecei a ministrar a elas E elas começaram a ser curadas Irmãos, com uma escova Você pode fazer um regaço Você pode ir lá Tirar a gente do inferno Eu queria fazer A unção das escovas aqui Um dia Falar com o pastor Luiz Vem você Com a sua escova na mão Receba E você sai por aí Penteando o cabelo dos outros Não sei se está na Bíblia Mas eu penso que podia estar Irmãos O evangelho é simples Nós que complicamos Amém? Às vezes um abraço Um sorriso Um pentear de cabelo Não vai para o careca Você vai passar raiva Né? Esse é fácil Aquele versículo Deus sabe Quantos cabelos você tem Na sua cabeça Né? Deus, vizinho Minha esposa Né? Mas Deixa Deus te usar Com aquilo que você tem Não espere Ter para fazer Faça com aquilo Que você tem E você vai ver O que Deus vai fazer Em você E através de você Amém? Voltando aqui No Peru É E eles se juntaram Todos conosco A população lá Daquela comunidade Onde temos a base missionária O tenente Governador Que eles chamam lá O administrador Da comunidade Ele veio falar comigo E disse Pastor Estamos aqui Com o posto de saúde Fechado Temos aqui Uma casa social Fechada E queríamos passar Para o ministério De vocês Eu digo Uau Mas eu não podia falar assim Porque Deus falou assim Não prometas Quando você está contente E não fale mal Quando estiver nervoso Foi a palavra que Deus Deu para mim Lá no Peru Deu Sim senhor Bem espiritual Vamos orar Mas aqui dentro Estava queimando Pega logo rapaz Eu digo Vamos orar Que venha para nós Tranquilo Tranquilo nada Eu já passei uns hábitos Ganhamos rapaz Que benção Então nós vamos abrir Um trabalho lá Se Deus quiser Deus no coração Algo Para nós evangelizarmos E no evangelismo Você não pode ser Contra a cultura E uma das culturas Peruana O Peru Que inventou o carrom Aquele Não está aqui Não tem Aquele Que toca assim E nós queremos Fazer lá Uma escola De ninhos Do carrom Ou seja Meninos Do carrom Para ensinar Eles A tocar o carrom E até um empresário Não sei se ele está aqui hoje Estava aqui ontem No café Ele falou Pastor Eu tenho uma empresa De carrom Lá em Brasília E eu quero investir Nesse projeto E vamos abrir Uma filial lá Ou apresentar Esse projeto lá Abrir uma escola lá Eita Deus Porque Deus é assim Alinha Nós vamos falar hoje De alinhamento Deus é assim Deus é assim Ele começa a alinhar As coisas Então Grava o que eu estou dizendo Daqui a alguns anos Nós vamos estar aqui Com os meninos peruaninhos E vamos receber Os ninhos do carrom E eles vão estar aqui Adorando a Deus Junto conosco Amém Mas abra tua Bíblia Comigo em Gênesis 37 Gênesis 37 Versículo 20 Glória a Deus Você já deu um sorriso Para a pessoa Que está aí do seu lado Dá um sorriso Para ela bonito Dá aquele bem dobre cena Fala uma palavra doce Que não seja açúcar Nem derivados Diga algo do céu Para ela Porque a Bíblia diz Que em parte nós falamos Em parte nós profetizamos Se for marido e mulher Beija na boca Isso Não dá selinho não Dá um Algo mais Né Porque você não trabalha No correio Para dar selo Eu não beijo de selinho não Minha esposa veio E já abre a boca Porque Outro dia eu fui com ela No cinema Diga Agora é essa hora De que? De beijar O rapaz lá Até ela está beijando É nós agora Não é nessa hora Ela disse Não Eu vim aqui para ver filme Eu digo Para ver filme Eu vejo em casa Mais barato até Então Essa é aquela hora Irmãos Gênesis 37 20 Diz assim Vim depois agora E matemolô E lancemolô Numa das covas E diremos Uma besta fera O devorou E veremos E veremos O que será Dos seus sonhos Amém? Somente esse versículo Curva sua cabeça Pai em nome de Jesus Diz aqui tua palavra Venha falar ao nosso coração Pois queremos ouvir tua palavra Porque ela é lâmpada Para os nossos pés E luz para o nosso caminho Toma minha mente Meus olhos Meus sentimentos Minha boca Seja voltada para ti Para que eu possa ser Porta voz De tua palavra Meu Deus Em nome de Jesus Amém? Você pode desocupar Tuas mãos E dar uma salva de palmas Para Jesus Irmãos Hoje eu quero falar Sobre alinhamento De sonhos Deus alinhando As coisas Eu gosto muito Dessa palavra De alinhamento Porque Não me deixa Sair fora da rota É uma das orações Que eu costumo fazer Deus Alinha meu coração A teu Não deixa eu fazer Minha vontade Até porque Nós estamos já carecas De saber da vontade De Deus Dos estatutos De Deus Obrigado filho Mas Um dos grandes perigos Meu não é Executar a vontade De Deus É eu não fazer a minha É eu Esse é a minha Maior tentação O próprio pai nosso A gente fala E quando Tem uma parte Do pai nosso Que diz Seja feita Tua vontade Na terra Como no céu Aí você Vai Ali se vai Todos os teus desejos Anseios E projetos E tudo Porque você Deus Tudo que eu fiz Aqui Eu abro mão Para que se realize A tua vontade E aí Não mais Então É Aqui A minha Minha intenção Hoje É de comunicar Com você O meu coração De nós Alinharmos O nosso coração Ao coração De Deus E que seja Hoje um dia De alinhamento Amém E aqui Eu gosto muito De falar sobre isso Quando eu vejo José E nada melhor De falar de sonho Do que José José Quando se lembra Sonho na Bíblia Representa lá José representando Todos os sonhadores Na Bíblia E eu vejo que O sonho ele passa Por alguns estágios E eu quero falar Alguns deles Nessa noite Primeiro estágio Paciência O que é paciência? É aquela palavra Quem é casado Levanta a mão É aquela palavra Quando você está irritado A sua mulher fala para você Amor tenha paciência Sabe né? Então você não queria Mas ela fala Amor paciência Então paciência é isso É você ter paciência O sonho passa Pelo estágio Da paciência Aí nós temos que ler Constantemente Quando eu estou impaciente Eu vou lá no salmo De número 131 Versículo 2 Quando ele diz assim Eu fiz calar E sossegar A minha alma Como criança Desmamada Assim é para o Senhor A minha alma Então nós temos que De vez em quando Dar uma ordem De comando A nossa alma Para ela Calar e sossegar Quando Davi fala isso Ele fala de criança Desmamada Ei o Cristo Estava aqui com uma criança Aqui ó Ela botava o bico nela Ela quer mamar Ela não quer chupeta Não Tem hora que ela chupava Ficava vesguinha Mas não quer Não tem leite E eu aprendi essa palavra Quando eu peguei minha neta No colo Tudo que encostava nela Quando ela era novinha Ela pensava que tinha leite E eu botava ela aqui Ela já abriu o bocão Digo Não Não é mamãe Não Vai com sua mãe Sua mãe tem leite Eu não Só que agora Ela tem 4 anos 5 4 4 anos E agora ela dorme No meu colo Como criança desmamada E assim Deus está falando Desmama meu irmão Você não é mais criança Amém Acabou o tempo do leite Descansa no Senhor Toca irmão que está lá do seu Assim Descansa Descansa no Senhor Segunda coisa Persistência Primeiro paciência Segundo Persistência Continua meu irmão Siga avançando Segue avançando Segue avançando Sempre Sempre Persistência Não para não O problema meu irmão Deixa eu te dizer uma coisa Se você parar Hoje você não está mais sozinho A Bíblia diz que quando Pedro desistiu do ministério Ele disse Ah eu vou voltar a pescar Eu vou pescar Eu já não estava mais sozinho Um monte de gente Que estava com ele Foi embora pescar com ele Ou seja Você quer desistir Desculpa te dizer Lamento te informar Você não está mais sozinho Já tem gente De olho em você Já tem gente Que acredita Nos teus atos E se você voltar Eles voltarão junto E tinha gente Que voltou ali Que nem era pescador Era consertador de rede Não sei o que ia fazer no mar Porque o negócio dele Era na terra Mas segue Porque Pedro Era um homem de influência E você é um homem de influência Então cuidado com as tuas atitudes Porque se você Resolver de voltar Você não volta mais sozinho Você começou sozinho Agora não está mais sozinho Então persista Siga Outra coisa Que precisa de um estágio do sonho Resistência Resistência pelo golpe da vida Irmãos Como diz o profeta nordestino A rapadura é doce Mas não é Mas não é mole gente É docinho Mas não é mole não Então A vida vai te dar golpe Sabe a Bíblia comigo Em 1 Coríntios 10, 13 Você que está dizendo Ai Deus Eu não aguento mais Fala comigo Há uma caixinha de promessa Aqui perto Para consolar meu coração Não Caxinha de promessa Só tem promessa Promessa que as vezes Massageia a alma O pior que a gente fazia isso Na rádio Ligava Ligue já E nós tiramos uma sementinha Para você E a pessoa Só promessa Minha vez Deus queria dar uma paulada Queria dar uma alinhada E Deus Eu não quero falar isso Você fala Eu sou contigo E Deus fala Não estou não Mas a gente está ali Na caixinha de promessa Aí é 41, 13 Não temas E Deus diz Não é isso que eu quero dizer Não é não temas É não temas Mas não tem Na caixinha de promessa Não temas Só tem não temas Então vamos lá 1 Coríntios 10, 13 Não veio sobre vós Tentação Senão Humana Porque fiel é Deus Que não Você está Tentar acima Do que podeis Resistir Antes com aprovação Ele dá o que? O escape Para que possais Suportar Ou seja Deus conhece O teu limite Ele não vai botar peso Sobre a sua vida Que você vai dizer Não vou desistir Porque eu não aguento mais Aguenta sim meu irmão Deixa de ser mole Larga essa chupeta E pega a espada E vem para cima É isso Não dá para ser mole não Eu tenho gente Que as vezes Eu vou aconselhar Que eu falo isso Na maioria das vezes Eu falo isso O camarada fala Pastor Eu estou com dor no pé Eu falo Vem comigo Eu levo ele em uma vila De gente que não tem pé Eu falo O que você tem? Não tem nada não Pastor Eu estou de boa O que? Estou tranquilo Não deixa de ser mole Rapaz Tem gente pior do que você Glorifica a Deus Por aquilo que você tem Pela porção que Deus te deu Se você agradece cinco pães O outro dia Vai ter muito pão Na tua vida Muito peixe na tua vida Muito peixe na tua mesa Temos que aprender A agradecer a Deus Pela porção que vem Nas nossas mãos Então Resiste E outra coisa Persistência Resistência E resiliência O que é resiliência? É a capacidade de lidar Com problemas Superar obstáculos Resistir a pressão Quem tem um chamado De Deus aí Levanta a mão Você não tem um dom Hoje aí para você Deus te chamou Para fazer a diferença Você salva a terra Reluz do mundo Olha lá Mateus 5,13 Está na Bíblia Todo Todo ministério Todo chamado Tem que passar Por um estágiozinho também Visão, missão E pressão A visão Propósito e imagem Missão Cumprir esse propósito E a pressão Não mudar Ser o mesmo Por isso que os reis Chegavam para Daniel Tu é o mesmo Eu sou Claro Não mudei não Não cheiro carne não Pode mandar os leões aqui Não foi bem assim Que ele falou Mas assim que eu penso Como eu penso Eu passo O cara só comia alface Não comia carne Não era gordinho Se não fosse um gordinho Assim O leão Dá maionese Que quer passar por cima Vai Então tem que resistir Irmãos Resistência Resiliência Caiu Levanta Caiu Levanta Tente de novo Tente de novo Tente de novo Davi caiu uma vez Uma vez Não caiu mais Seguiu adorando a Deus Seguiu adorando a Deus Seguiu adorando a Deus E deixou um marco Nessa nação Um dia eu estava lá na África Eu vi uma mulher lavando o louço Ela cantando assim Espírito de Deus Está habita na mim Está cantando acima a Davi Aquela hora Deus começou a ministrar O meu coração A vida de Davi Você já pensou Se ele parasse Naquele adultério E dissesse Eu não sou digno Não irmão Não sou Mas o Senhor é A tua misericórdia É a causa que eu estou aqui Eu continuo te adorando Caí Mas levantei Não fiquei caído Não fiquei chorando Dizendo Ai caí Oh Não Oh vida Não Vou para cima Cai Vou continuar Porque o meu Senhor Me fortalece Resiste meu irmão Parte para cima Não desista Aquilo que Deus colocou Do depósito Que ele colocou Dentro de você Não fica reclamando Não Mas vamos voltar Aqui para José O José sonhou E como o José sonhou Como eu penso Que ele sonhou Em Gênesis 37 3 A Bíblia fala Que o pai dele Jacó Ou Israel Deu uma túnica Para ele Colorida E quando deu a túnica Eu creio que aquele menino Quando pegou a túnica Ele começou a sonhar Diferente O que eu aprendo Com isso Existem líderes E pais Biológicos Espirituais Que passam na minha vida E não estão de bobeira Nessa terra não Eles estão me ativando Para algo Então eu tenho que ficar ligado Quem está sobre a minha vida Porque ele pode estar Me ativando Dando um destino Para mim Foi José dormir Com aquela túnica Teve sonhos Então Fica esperto Meu irmão Com a liderança Que você tem Com quem está Sobre a sua vida Você acha que Deus errou Quando te colocou Dentro dessa casa Até porque a gente Acho que o pai do outro É melhor Não, não Deus colocou esse pai Para você Quem é casado aqui Sua esposa é igual a você É ruim Eu não sei Mas que tudo que me irrita Deus colocou Dentro da minha esposa Verdade E ela diz Existe uma pessoa Na terra Que consegue me tirar Do sério Ela fala Esse alguém é você Aí Deus junta Esses dois Para formar uma família E Deus não errou Quando botou você Dentro dessa casa Então fica ligado Sobre aqueles Que passam Sobre a sua vida Eles podem te dar Túnicas Que vão Despertar em você Um ministério Ninguém passa De bobeira Pela sua vida Não Pais espirituais Ensinam meninos A ouvirem A voz de Deus Foi assim Que começou Ele chegava O Samuelzinho Chegava para ele Está me chamando Está me chamando E só Faz o seguinte Quando você ouve de novo Fala assim Fala que o teu servo ouve Mudou a vida De Samuel Daquele dia em diante Samuel começou a ouvir A voz de Deus Deus falava com ele O Gil Reis Porque precisava De um pai Que destravasse O ouvido Daquele menino Então fica bem ligado Nas pessoas Que exercem Um sacerdócio Sobre a sua vida Porque eles podem Destravar o teu destino Só está ali Para virar a chave Para que você Caminhe Não é criança Que vai para o monte Criança vê pai Sacrificar no monte E depois ela vai aprender A fazer o sacrifício dela Quando ela for idoso Quando ela tiver idade É assim que eu penso Mas segue o sonho De José José teve os seus sonhos E aí começam Os desafios Dos sonhos Porque nada É fácil nessa vida Quem tem sonho De Deus aí Para você Nada é fácil Primeira coisa José vai lá E conta o sonho Para os irmãos Eu creio que ele chegou lá E eu tive um sonho E esse sonho É tremendo E vamos lá E vem E aí irmãos E os irmãos dele Não Não E outro dia Eu estava na Bíblia Eu disse Deus Por que os caras Eram irmãos dele Não acreditaram nele E Deus perguntou para mim Eles eram irmãos Original Sim 100% Eu falei Não Eles eram filhos De Israel De Jacó Um era filho De Raquel José E os demais De Lia e Bila Então eles eram Meio irmãos Quando eu sei Que eu conto algo Para alguém Alguém não está Linkado com aquilo Meu irmão Ele não é meu irmão É meio irmão E não adianta brigar Com o meio irmão Ele não vai entender O que você entende Você está numa nave Ele está na outra Aí você vai querer Empurrar a goela abaixo Não adianta Você está Tudo aquilo Que você criar Ele irrita para ele Tudo aquilo Que você fazer Ele quer matar Por que? Não é teu irmão verdadeiro É meio irmão Pode até estar Dentro da mesma casa Mas não está Na mesma causa Como prega o pastor Luiz São meio irmãos Irmãos João Capítulo 7 Vamos bem rápido Não vamos ler não Só para ganhar tempo Depois você anota É uma história só João 7 e 8 É uma história só Dividimos em capítulo Para ficar mais fácil Em João capítulo 7 Lá no final Jesus está sendo julgado E os saliseus Estão julgando Jesus Aí Nicodemos entra Em defesa de Jesus Aí ele diz assim Ah és tu também deles? Então me explica Pode vir alguém Bom de Nazaré? Aí a Bíblia diz O último versículo Do capítulo 7 De João E cada um foi Para sua casa Jesus foi Para o monte orar No capítulo 8 Começa Jesus Descendo do monte Vai para a igreja E quando começa A ensinar na igreja Você conhece Trazem uma mulher Em adultério Jesus vai manifestar O que ele recebeu De Deus Ali nós vimos Três quadros De pessoas O primeiro O que passou A noite no monte Jesus com Deus Segundo O que passou A noite em casa Tem problema Passar a noite em casa? Não tem problema nenhum É pecado Ter lazer? Não Não é pecado Ter lazer E o terceiro O que passou A noite no adultério? Cada um passou A noite Em algum lugar A mulher que passou A noite no adultério Obviamente que ela foi Julgada no outro dia Por quem que ela foi julgada? Por quem passou A noite em casa O que que me faz Pensar isso? Jesus passou A noite com Deus Quando apresentaram Um pecador Sabe o que ele fez? Que ele via na areia E apresentava o perdão E quem passou A noite no lazer? Pedra nas mãos Ou seja O que que eu aprendo Com isso? Quanto mais eu me aproximo De Deus Mais as pedras Se vão da minha mão E quando eu me vejo Que eu estou julgando alguém Porque é fácil Para nós julgarmos alguém Eu olho para minhas mãos E vejo Que tenho pedra nas mãos E isso só denota A minha distância Que eu estou de Deus Então não tente contar Os teus sonhos Para quem está distante De Deus Porque no máximo Que eles vão fazer É jogar pedras Naquilo que você Está construindo Cuidado Nós vamos para frente José não parou Por aqui não Porque José não tinha Medo de pedrada não Aí José Ele foi ser vendido Como escravo Aí lá vai ele Mudando radicalmente A sua vida Primeiro ele era livre Agora ele é escravo Mas meu irmão Não importa onde colocasse José Ele era um homem de Deus Porque eu acredito Que você não é só O homem de Deus Aqui domingo na igreja Amanhã é segunda-feira Cada um vai para o seu trabalho Cada um vai para a sua casa Cada um vai para o seu ambiente natural E amanhã você vai mostrar Que não importa o ambiente Você é o mesmo Você é o mesmo Você é o mesmo Que está aqui Dando glória a Deus E aleluia Não é verdade? Uma vez eu me lembro Que fizeram uma reunião Aqui no Parque Dom Bosco Que tem aqui Aí foi uma obreira Nossa foi lá E o padre disse assim Olha, cada um ora do jeito que quiser Mas vamos fazer o seguinte Vamos fazer aquela oração universal Um pai nosso Quando o padre terminou de orar Ela falou Glória a Deus Aleluia Eita Deus O fogo pegou Era uma reunião familiar Era uma reunião do Da escola E ela já pegou o fogo Então por quê? O que você é aqui Você é lá também Amém? O que você é aqui Você é lá também Então José foi na cadeia E ficou lá Mas Deus não estava com ele Estava E ele Seguia o mesmo Sendo um homem De Deus Mas ele não ficou triste Não irmãos Ele deixou de ser vítima Do acaso E passou a ser um Um escritor da própria história Ele disse O que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar fiel a Deus Que daqui a pouco Vai soprar um vento aqui pra mim Vai me tirar desse lugar E Deus começou A crescer ele E abençoar também O patrão dele Que é o Potifário O Potifário disse Olha aqui Tu vai cuidar de tudo aqui Tudo isso aqui Você toma conta Gerencia pra mim Deus começou a abençoar ele Até que Você conhece a história A mulher do Potifar Entrou a pomba gira nela Né? E o Zezinho Devia ser um bombadinho Assim que eu penso E como eu penso Eu falo pra você Não é? Porque é um guri novo Né? Um guri novo De Deus Né? E ela passava lá Eu me lembro Quando eu era moleque Esses dias atrás Não faz muito tempo Não A minha irmã Quando ficava mexendo no cabelo A minha mãe Dizia assim Ô Ieda Tu só pode estar olhando pra homem Ou tu tá com piolho Porque mulher que fica mexendo muito no cabelo Quando vê homem Ou ela tá meio afim daquele moço Ou ela tá com piolho Mas aqui não passa as coisas Né? Só onde eu morava lá Né? Só onde nós morávamos E eu creio que a piohenta Passava perto do José E o Zezinho aqui Trabalhando Ralando aqui E tal E ela E o Zezinho Dizia Eu vou passar um pente fino No cabelo dessa mulher Pra arrancar esses piolhos Porque ela tá Tá feia a coisa nela Mas ele percebeu Que não era piolho Ele percebeu Que era alguma coisa estranha Além do piolho E ela agarrou ele Ele vazou Você conhece a história Porque ela queria Com ele Um relacionamento passageiro Mas quem tem Propósitos eternos Não para Em relacionamentos passageiros Então se você tem Um propósito eterno Meu irmão Manda embora Essas piohentas da tua vida Quem é solteiro Homem solteiro Aí levanta a mão Nós devíamos até marcar um versículo Não de lá da piohenta Fingia a capiohenta Meu irmão Você é um homem De propósito eterno Então não se envolve Com relacionamento passageiro Amém Deus sabe o depósito Que colocou dentro de você Então não pare pelo caminho Águias não comem Carne morta Amém Águia não come carne morta Ela caça E come algo vivo Espera que Deus Tenha o melhor Olha o que aconteceu Quando José chegou Lá no Egito Que o faraó Lá deu a benção Para ele Agora você vai cuidar de tudo E tem uma coisa Tem uma mulher aqui Para você O próprio rei Já tinha uma mulher Esperando por ele No palácio E o diabo Queria arrumar uma piohenta Olha só Irmãos O que o diabo Quer te dar Deus tem algo Muito bom Muito melhor Preparadinho Para você No seu palácio O rei tem Algo esperando Para você No palácio Está prontinho Para você Mas vamos para frente Aí José Está ali E vai para a prisão Estava tudo bem O camarada Já era o gerente Agora é presidiário Só que tem uma coisa Vem comigo aqui Você Sei que esse cabelo Bonito aí Vai ser o Zezinho Está bom Aqui está o Zezinho Quem pode ser o Potifar Só hoje Senta aí Vem cá Vem cá Você mesmo Aí Tudo bom Esse aqui É o Potifar E aqui É o José O que que o José Era de Potifar Escravo Aí Acontece O que aconteceu Ele não dá lado Para a piohenta E o que que acontece Ele vai ser preso Fica preso ali Aí lá Ele está preso Irmãos Aí você olha assim Mas Deus não está comigo Tá Mas Deus não está vendo Tá Mas eu estou sendo Injustiçado Fica tranquilo Deus não perdeu o controle Você pensa que Deus Perdeu o controle Deus não perdeu o controle De nada Irmãos Mestre Mestres fazem um barulho Ensinando Mas na hora da prova Eles ficam quietinhos Tem hora que você está lá no cárcel E você não escuta nada Até você abre a Bíblia Fala a Deus Não Põe aquele hino Quando começa o hino Você já chora Você já ouviu três vezes Nenhuma lágrima saiu Parece que Deus se calou Parece que Deus parou E você faz a conta Poxa Eu estava na casa do meu pai Vim de escrava E estava tudo bem De repente veio o capeta lá E me jogou para cá Meu Deus Onde o Senhor está Eu não sei se só foi eu Mas eu creio que muitos aqui também Já botou Deus na parede E perguntou Onde o Senhor estava Quando isso aconteceu Deus Eu já te sirvo Há tanto tempo Por quê Quanta vez eu bati na parede Na verdade Eu dei soco já na parede Dizendo Deus Por que o Senhor deixou isso acontecer E sabe o que Deus me respondia Nada Porque era menino Ainda para menino Não dá satisfação De coisas grandes Menino não recebe Satisfação De coisas grandes Um pai não dá Satisfação De tudo que ele faz Para o filho Se ele ainda é criança O máximo que ele dá É uma fralda E troca De três, três horas Quatro horas Depende da meleca E está lá O José lá na prisão Deus Mas e agora Deus E aí ele não Não entendia Só que irmãos Presta atenção Se faraó Chamasse o Zezinho Quando estivesse aqui Na casa de Potifar Tinha que falar com quem? Com quem? Com Potifar Porque ele era Escravo Só que agora Deus Aprisiona o escravo Para que ele Não tenha mais Senhor Porque Deus Trabalha em leis E existe uma lei Que não é Ela não é só do Brasil Aqui se chama Indulto presidencial Quem trabalha na área Do direito Aí conhece Deus se move em leis E essa lei Chamada indulto presidencial Somente o homem Máximo De uma nação Pode libertar um prisioneiro O rei Ou o presidente Ou seja Deus liberta Do seu senhor E coloca aqui Porque aqui é só o rei E sabe o que Deus está fazendo Com os seus filhos hoje? Está tirando Quem tem senhor Quem tem dono Deus está arrancando Parece que está pior Mas não está pior não Porque aqui é ele e você É só o rei Porque Filho de Deus Em terra de escravidão Ou ele está ali para governar Ou para libertar Como escravo Ele não ficará mais E se você é escravo Meu irmão Prepara Porque Deus vai te arrancar Do teu senhor Ainda que te coloque Numa prisão Então não reclama não Deixa Deus trabalhar Com você na prisão O que ele vai te tirar É desse lugar aqui Porque filho de Deus Não é escravo Filho de Deus Em terra de escravidão Ele só está ali Com o propósito Para libertar Ou para governar Para servir E não mais Então não fica reclamando O que aconteceu Com a minha vida Eu estava tão bem Não Talvez você servia um dono Você servia um dono E aí Deus te tirou Do seu dono Porque ele é o seu senhor Parece que está ruim Parece que você está Em uma prisão Fica tranquilo Deus está trabalhando Ele não perdeu O controle de nada ainda Ele não perdeu O controle de nada ainda Meu irmão Deus está trabalhando Ele só está arrancando Quem é senhor Ele está tirando dali Ele disse Não Meu filho não Meu filho não tem que ficar Nessa casa Deixa meu filho lá Mas eu estou na prisão Fica tranquilo Fica comigo alinhamento Senta um pouquinho aqui Fica aqui você Você fica preso Você está preso Você está enrolado aí Só que agora meu irmão Deus ele começa a trabalhar Eu estou aprendendo inglês E eu já sei falar The books on the table Verdade Pergunta de table Onde está o book Está de brinquedo Comigo E tem uma coisa Que em inglês Eu não posso dizer assim É isso Davi Me ajuda Eu tive um sonho com você Não Não existe Eu não consigo Eu não posso ter um sonho com ele Isso Não há uma tradução Para o inglês É about É a respeito E quando meu professor Estava explicando isso Para mim E ele explicando Eu digo Uau Show Que é a laba súbia Eu disse O que é isso Eu digo É língua do céu Irmão Show Que é a laba súbia É inglês Eu digo Não É espanhol Eu digo Não É lá do céu Tem o Nebias Canta também Se der dois pulinhos É ramassúbia E aí por diante E aí Deus começou a trazer No meu coração Que ele começa A alinhar os sonhos Alinhar os sonhos Eu preciso de mais duas pessoas aqui Vem cá você Vem cá você Você pode vir Tem mais alguém Quem pode vir Vem você Vocês dois Vai ser tão atleta Deus começa a alinhar os sonhos Aí Lá no cárcio Como é que está indo Para a prisão aí Fica tranquilo Vai piorar Está cheia Deus vai mandar mais gente ainda Aí tem um camaradinho aqui Que ele é padeiro Ele pisa na bola Para onde ele vai? Para a cadeia Aí tem outro aqui Que é o copeiro Agora você é copeiro Tá? Vamos tirar você De faraon Senta aí Aí ele pisa na bola Para onde ele vai? Para a cadeia Senta aí Você é faraó Parece que tem coisa Que começa a ficar pior Na nossa vida Já estava ruim Agora ficou pior Mas daí Deus sopra um vento Dentro do presídio Vem cá os três aqui Eles estão lá Vivendo lá Dentro da cadeia Tal Se virando como pode Aí um dia Você é o padeiro? Padeiro é o outro Você é o padeiro O padeiro tem um sonho Presta bem atenção O padeiro tem um sonho E quem sonha Ouve quem sonha Quem sonha Ouve sonho Irmãos Fala a verdade É chato ouvir sonho Não é? A não ser que você é bicheiro Quando o cara acabar Você manda jogar no bicho Mas você não é Se você não tiver Um ministério profético É chato ouvir o sonho Do outro Agora quando é Do ministério profético Eu tive um sonho Com o leão Meu Deus Com o dragão Meu Deus Com o gachão Meu Deus Parece até de mauá Mas se você não tem Do ministério profético Você não está nem aí O cara está contando Doido Acaba logo de sonho Meu Deus do céu Sabe por quê? Porque talvez você não sonhe O que está sonhando com ele Ele está pensando Que você é irmão Você é meio irmão Ele está querendo alinhar O sonho dele com você E você não está Nem aí Mas quem sonha Ouve quem sonha Vira para ele aqui E ele começa A contar o sonho Para ele Deus começa a alinhar Você tem um sonho? Deus vai soprar Pessoas para ouvirem O teu sonho Vai começar O tempo de cárcere Está mudando Parece que está pior Não está não Fica tranquilo Deus está agindo Deus agora coloca E quem sonha Ouve sonho E quem conta sonho Ouve a interpretação Porque acredita No coração daquele Que ele confiou Contar o sonho E Deus está alinhando E aí tem mais outro O copeiro Também pisou na bola Lá com o faraó E começa a contar o sonho Porque quem sonha Ouve quem sonha E quem conta sonho Escuta a interpretação De quem também ouve o sonho Esse é um tempo Esse é um tempo De alinhamento Deus está alinhando Deus está alinhando E aqui Vem a interpretação Esse aqui diz Ó Você vai morrer Você vai morrer Rapaz Você não volta mais Para o palácio Não E ele morreu Senta aqui Um pouquinho Pode ficar E meio morto Esse aqui Voltou a servir Sabe o que eu aprendo Com o senhor Que nos alinhamentos Do sonho Tem estágios De quem morre Pela causa Alguém tem que morrer Pela causa Alguém tem que dar A vida Esse padeiro Me faz lembrar O pão da vida Jesus Cristo Que morreu Para que o sonho De Deus Se concretizasse Porque nós Estarmos aqui Foi um amor De Deus Expresso na terra João 3 16 Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu O seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha Vida eterna Alguém morreu E o Jesus morreu Alguém morre Pela causa E alguém Volta a servir A causa Nesse alinhamento De Deus Alguém vai servir O teu sonho Também Alguém Que não sonhou Um sonhou Com uma videira Esse aqui sonhou Com um cesto Ele não sonhou Com José Então não espere Que as pessoas Venham sonhar Com você Não Eles vão sonhar Com a causa Que você está gerando Com aquilo Que você está gerando Não vão sonhar Com ele Vão sonhar Com aquilo Que ele está carregando Esse aqui Sonhou com um cesto Ele não sonhou Com José Mas foi alinhado No sonho De José Esse aqui Sonhou com a vide Não sonhou Com José Mas foi alinhado No propósito De José Esse aqui Não sonhou Com José Sonhou com Baca Mas foi alinhado No propósito De José Não espere Que as pessoas Sonhem com você Basta sonhar Com aquilo Que você está gerando E os céus Se voltem a você Não espere Mas quem não sonhou Comigo não Não precisa mostrar A você Mostre a sua causa Basta se murchar Aquilo que você Está gerando E aqui está ele Servindo Servindo E ele falou assim O Zezinho Falou assim Quando você estiver Lá perto do chefe Lembra de mim E ele estava aqui Mas ele esqueceu Nem lembrou do Zezinho Não Tinha coisa mais importante Até porque Se ele lembrasse Do Zezinho O máximo Que ele conseguia Fazer Para o José Sabe o que era O emprego No palácio E Zezinho O José Ia vir para o palácio Por apadrinhamento O teu ministério Não é de apadrinhamento É chamado De Deus É o rei Que te chama Não é ninguém Que vai te chamar Não espere Ah mas ele não gosta De mim Ele não me chamou Não importa O que importa é que daqui a pouco O rei vai bradar E vai tirar você da prisão Mas é o rei Não é apadrinhamento Não Não pensa que alguém Vai apadrinhar Para que você possa Desenvolver o chamado De Deus Não vão esquecer de você Sim Faz parte do propósito Do eterno Não espere apadrinhamento Você não é político Você tem um chamado De Deus Ah mas é um cargo Não, não, não Não Você não é um cargo De apadrinhamento Ou é Deus Que te coloca lá Ou ninguém mais Ou é o rei Que te chama Ou ninguém mais Tem gente Que pode até Gostar de você Mas se tiver Num propósito Aí você vai Mas se não tiver Abre mão Nunca entre Num lugar Por apadrinhamento Entre por propósito Deixe que o rei Te chama Mas ele esqueceu Tanto que eu ajudei A gente até fala Eu ajudei tanto Aquele lá Chegou aqui na prisão Lascado Dividi meu pão Meu beliche com ele E agora Se esqueceu de mim Vai Deus não quer que pessoas Lembrem de você O rei vai lembrar de você Então não fica bravo Com pessoas que esqueceram de você Talvez essas pessoas Enriqueceram Hoje esqueceram de você Fica tranquilo O dono do ouro O dono da prata Ele está olhando para você Ele vai soprar O vento em teu favor Não, mas aquela pessoa Eu emprestei dinheiro Agora ela está rica Não me ajuda Não, não Você não precisa da ajuda dela Você precisa da mão de Deus Em teu favor Então tira os olhos Dessa pessoa Coloca os teus olhos no rei Porque o rei vai bradar Em teu favor E aqui estava ele servindo Mais um dia Ele teve um sonho com vaca E ele foi servir Disse Ei rapaz Eu conheço um cara Que vai É o Zezinho Ponta para o Zezinho ali É o Zezinho E aí o rei diz assim Manda chamar ele Vem cá rei Vem comigo Agora O rei Ouve quem trabalha Porque a linguagem De quem tem dinheiro É o trabalho Tem muito empresário Que não gosta de pastor Mas ele gosta De quem trabalha Ah mas pastor Não trabalha Não O trabalho dele é outro Mas ele vai ouvir esse Porque se esse Acreditar nesse Ele vai acreditar nele E o que vai acontecer Ele vai contar o sonho Porque quem sonha Ouve sonho E quem conta sonho Escuta a interpretação Chega para cá um pouco Levanta você Dá a mão para ele Aqui também Dá a mão para ele Sabe o que Deus está fazendo Nesses dias Dá a mão para ele Alinhando quem sonha Com quem está disposto A morrer pela causa Que não tenha talvez Nem o seu nome revelado Porque aqui é padeiro Nem o nome dele Não fala padeiro tal Mas ele decidiu Morrer pela causa Esse aqui São daqueles que tem Plano de morte Passagem só de ida Aqueles que dizem assim Como o escudeiro de Jonas Eu estou contigo Para a vida ou para a morte Mas eu estou nessa peleja Aqueles que decidiram Entregar a sua vida Para o Senhor E abriram mão Até do livramento Como diz Hebreus Eu lá em casa Eu digo sempre Para os meus filhos E para a minha esposa Eu não tenho plano de vida Eu tenho plano de morte Meu desejo Se Deus assim quiser É morrer na África Começou Eu comecei o evangelho Como missionário na África E lá eu quero terminar Minha vida Se Deus quiser Não agora também Mais para frente Não precisa apurar não Deus Fica tranquilo Eu estou de boa aqui Mas se for para passar Os últimos dias da minha vida Eu quero na África Eu quero Ou então eu disse No lugar que eu morrer Se um dia dessas viagens Minha para o Peru Para qualquer outro canto Ali eu morrer Ali eu quero ser enterrado Se o pastor Luiz Querer fazer um velório Que dê de Bíblia E você não traga a flor Para mim Quer dar flor Dá quando estou vivo Mas traga a Bíblia Para nós encher os presídios Aí de Bíblia É o meu desejo Que eu não tenho plano de vida Eu tenho plano de morte Porque eu decidi Crer nesse Senhor E morrer por essa causa E assim também Nós precisamos levantar Homens que estão dispostos A morrer pela causa Assim como João Batista Que morreu pela causa Mas nós precisamos também Estar alinhados Com aqueles que irão servir a causa Que vão servir com a sua vida Com o seu talento Com o seu tom Aqueles que vão servir Que vão servir o Rei Estão sendo alinhados com o sonho Talvez você está nesse lugar Talvez não te dê o sonho Talvez Deus não te dê uma visão Então siga quem tem a visão Sirva a Ele Sirva quem tem a visão Talvez você que está vindo De outra cidade aqui Ou você que está me escutando Por essas câmaras Você está Deus não te dê uma visão Segue quem tem Sirva quem tem Morra por essa causa Tem muita gente Que quer abrir um monte de ministério E nem foi Deus que chamou É porque um assim Não se submete a ninguém Não, sirva quem tem uma visão Sirva quem tem um sonho Quem já pagou um preço pelo sonho Sirva Com sua vida Com o talento Com o depósito Que Deus colocou dentro de você Seja esse homem E eu creio que hoje Deus está alinhando Os que sonham Com os que morrem pela causa Com os que servem a causa E os que patrocinam a causa Aqui tem alguém de recurso Mas alguém de recurso Precisa estar alinhado Com alguém que trabalha Porque ele sabe o quanto vale Cada centavo da sua fortuna Um empresário sabe o valor De um salário Ele sabe que ele paga Então ele não quer Desperdiçar o dinheiro dele em vão Ele precisa ouvir a voz De quem trabalha Com quem está morrendo Pela causa Com alguém Que ouve os céus E manifesta na terra E que Deus faça isso contigo Eu quero profetizar O que está acontecendo aqui Na sua vida Que você tem um sonho Mas você precisa de alguém Que morra pela causa E Deus vai alinhar E talvez você vai morrer Pela causa de alguém Talvez vai acontecer isso Você vai Entrar nesse lugar Nesse plano de morte Outro dia eu ouvi Uma história de uma criança Que o A irmã dele Precisava de sangue E o sangue dele Era compatível dela E precisava de doação Daí o O médico falou com ele Já tinha Os pais já tinham falado E ele disse Agora vamos lá E o médico deitou ele Tirou o sangue Ele ficou meio Adormecido Aí quando o médico Entrou de novo O médico disse Já terminou Já tiramos seu sangue E ele olhou para o médico E disse assim Tá aí quando que eu morro Que hora que eu vou morrer O médico falou Você não vai morrer Mas eu pensei Que eu ia morrer No pensamento Daquela criança Ele ia dar o sangue Para sua irmã Ia morrer E ele não negou Ele não negou Que Deus levante esses homens Que estão dispostos Que estão dispostos A morrer pela causa A matar os seus sonhos Pessoais Para viver os sonhos Do eterno Que Deus levante Esses homens Para você Que Deus levante Homens fiéis Tementes a Deus Que vão servir Sem o nome deles Aparecerem Que vão servir o rei E que Deus levante Homens com recursos Que entenderam Que os seus recursos São o propósito do Senhor Para servir o reino Fique de pé Eu quero orar com você Obrigado gente Que o Senhor Hoje alinhe os sonhos Eu quero fazer essa oração Hoje de alinhamento Mas antes Antes dessa oração Quero fazer uma Se tem alguém Que quer Entregar sua vida Ao Senhor Que saia desse lugar Agora Que você sabe Que esse não é o lugar Que Deus tem para você Que Deus tem algo Muito Muito mais além Para você Você quer entregar Sua vida ao Senhor Ou Você que está Afastado dos caminhos Do Senhor Quer reconciliar Que é vir para os braços Dele Vem aqui Vem aqui Vem aqui Quando você Vem à igreja Faz festa Quem vem orar Com ele aqui Vem direto Vem aqui Vem aqui meu filho Quem mais Quer entregar Sua vida Para o Senhor Irmãos Esse é o maior Momento culto Eu não sei você Eu queimo aqui dentro Meu pé queima É meu filho Agora é Deus Alinhando você Você estava fora Do alinhamento Quem mais Quer entregar Sua vida ao Senhor Vem correndo Você que está Afastado Não adianta Você sabe Que não é Esse teu lugar Volta logo Vamos orar com eles Aqui Levante a tua mão Para o céu Pai Em nome de Jesus Pode vir Pode vir andando Vem aqui Você que quer entregar Sua vida ao Senhor Pai Em nome de Jesus Nós abençoamos Teus filhos Pai Nós abençoamos Eles Pai Em nome de Jesus Guarda-os Não foge não Deus quer alinhar Com você Meu irmão Não foge não Volta hoje Para os braços do Pai Olhe com eles Olhe com eles Digno Pai Em nome de Jesus Nós abençoamos E eternamente Digno Impressionante Digno Diante de Ti Eu me inclino Não tenho nada Para oferecer Nada que te possa surpreender Só um coração Quebrantado Mais uma vez Glória a Deus Podemos dar uma salva de palmas por eles Vocês vão acompanhar aquele homem ali Pastor Israel Acompanhe aquele homem ali Irmãos Cada vez que alguém Entrega a sua vida ao Senhor É festa no céu Acho que nós somos promotores de eventos lá no céu Então quando perguntar a você O que você é? Eu sou promoter Sou promoter O que é que faz? Eu faço festa Aonde que é? Que eu quero participar É no céu Amém? Glória a Deus Depois acompanha ela Acompanha ela lá pastora Amém? Agora eu gostaria de orar E vamos terminar com essa oração Você que talvez É um desses quatro aqui Talvez você é um homem que sonha E pensa que está sozinho E que Deus vem alinhar os teus sonhos hoje Vem aqui na frente Talvez você está no cárcere Talvez você não acendeu As tentações do mundo Porque você entendeu Que você é um homem de propósito E não de relações passageiras E por isso você pagou um preço Por isso você pagou um preço Porque não quis ser um homem De relação passageira Quis ser um homem de propósito Fica tranquilo meu filho Chope a catula Na subianda raia A tua decisão Fez você se alinhar com os céus Ainda que a terra te rejeitou Você se alinhou com os céus Chega mais pra frente aqui pessoal Para que os de trás possam vir Por favor Você que está disposto a morrer pela causa Sabe o que mais me chama a atenção na Bíblia Quando Deus pega uma menina Uma jovem Que tinha todos os seus planos De casar Talvez casar na igreja Casar de noiva Virgem Aí Deus pega ela E diz assim Filha Esses são os seus planos Agora eu tenho planos pra vocês Pra você E pra José Eu posso colocar os meus planos dentro de você? E o que mais me chama a atenção Foi o que Maria disse assim Cumpra em mim O teu querer A pergunta é hoje Você está disposto a abrir mão do teu sonho Pra viver o sonho de Deus Mas ele morreu hoje aqui no altar Então sai do seu lugar e vem aqui Você está disposto a abrir mão do teu sonho E Deus depositar o dele Dentro de você E a partir de hoje Você passar a viver Os sonhos dele Dentro de você Assim como ele disse pra Maria Eu sei que você tem sonho Só que eu tenho um propósito pra você Não é pecado querer casar Não é pecado Tem muita coisa que nós fizemos que não é pecado Mas existem coisas que são maiores que essas Em que olho não vê Ouvido não ouve Mas é aquilo que Deus tem preparado pra nós E é isso que Deus quer colocar dentro de nós hoje Algo que não é visível ao olho humano Algo que não é palpável ao toque humano Você está disposto a matar isso aí? Deus, eu estou disposto a matar a minha vontade Aí Deus chega pra aquela jovem E ela abre mão de todos os seus sonhos E planos e projetos Pra viver Muitas vezes viveu em fuga Nós temos um evangeliquês Muito humano Muito almático Que quando foge Não é de Deus E quando enfrenta do diabo Não, muitas vezes Quando eu fojo Eu mantenho a santidade E quando eu enfrento Eu perco Quando Sansão matou o leão E comeu o mel que estava ali nele Decretou A queda do seu ministério Mas quando José fugiu Deixando as suas vestes Fugiu nu Nos braços de uma mulher Ali também ele selou o seu ministério Entregue Fale pra Deus Deus, eu estou disposto a servir a causa Deus, eu estou disposto a fazer missão Eu estou disposto a ir pra África Deus, eu estou disposto a ser um missionário Voa, não sai do teu lugar não Voa Voa e diz É comigo Senhor Esse homem sou eu Eu abro mão dos meus sonhos Dos meus projetos Pra viver os teus Irmãos A coisa que eu mais gosto Quando eu chego lá em Belém do Pará Quando eu chego naquele viaduto E algumas praças E alguns lugares Lá que está marcado Viaduto Daniel Berg Praça Gunavingre Eu lembro que há Anos atrás Alguém decidiu abrir mão Do seu sonho De viver Viver nos Estados Unidos Dois suecos E vieram pra cá Pro Brasil Abriram mão Dos seus projetos Pessoais Para uma terra Que não conhecia E hoje O nome deles É contado A outra geração Sabe como que o teu dono Vai ser contado Pra outra geração Aquilo que você fizer Para o Senhor Que é eterno E ele fará Pessoas contarem De geração em geração Dias atrás Eu peguei minha neta No colo E o Espírito Santo Falou pra mim O que tua neta Vai contar Pra neta dela Quando ela perguntar Vó Quem foi o teu vô E eu comecei a chorar Eu digo Não Deus Eu vou deixar Uma marca aqui na terra Eu quero que a minha neta Venha contar Pra neta dela Dizendo O meu avô Ia dentro dos prostíbulos Ia lá no Peru Ia lá em Itajaí Ia nisso Ia nesse lugar E salvou vidas Para o Senhor Você que está disposto A servir E parar de contar A história dos outros Escrever a tua história Sai do seu lugar Em Deus Em Deus Chega de contar A história dos outros Deus Agora eu quero fazer A minha história Agora eu quero fazer A minha história Com o Senhor Eu estou disposto A servir a causa E você Que tem sua empresa E está disposto A alinhar os seus recursos Aos céus Fica tranquilo Faraó Depois que conheceu José Eu não sei Quantas vezes Queria até saber Se tivesse um teólogo Aqui eu perguntaria Mas aumentou Mas aumentou em muitas vezes A riqueza dele Não é pastor Davi Aumentou em muito A riqueza dele Porque eu vi um sonhador E colocou os seus recursos Na mão de um sonhador E acreditou Que aquele homem Vinha do Senhor Coloca a mão no seu coração E faça a sua entrega Para Deus Que Deus comece A alinhar agora Eternamente Digno Impressionante Alinha nosso coração Ao teu Pai Alinha nosso coração Ao teu Alinha nosso coração Ao teu Que seja feita Tua vontade Pai Abrimos mão agora Do nosso eu Do nosso querer Entregamos a ti Senhor Entregamos a ti A nossa vontade Eu decido morrer Pela causa Senhor Eu decido morrer Pela causa Tapa e acasto Me andaraia Templa acasto Me eu sou E a mamasperia Andaraia Digno Digno Eternamente Digno Impressionante Digno Eu decido morrer